Na última semana entrou muita gente nova aqui no Minecraft Irmandade. A gente era 5 pessoas e agora nós somos 10 no total. E a parte boa é que isso gera muitas novas possibilidades. Como por exemplo, eu que fiz um cofre pra testar a unidade de todo mundo. E por sinal, muita gente passou lá. Mas não o que a gente vai ver hoje. Também teve casas contemporâneas, builds contemporâneas e pessoas contemporâneas. Como a Sam. Oi Sam. Oi LGA. Sua voz tá um pouquinho estourada. Você tá melhor? Como vocês podem ver, a galera da Irmandade é uma galera muito louca. E é por isso que eu tava pensando. Eu tenho uma prisão. No qual nela eu fiz recentemente a sala 1. A prisão de lava. Um minigame muito maneiro meu. No qual quem vier aqui tem que tentar passar por um labirinto de lava completo sem armadura alguma. E como vocês podem ver, mesmo sabendo o caminho, até eu passo aperto. É muito difícil e complexo. Porém hoje, não satisfeito com isso, eu decidi fazer um novo minigame aqui pra minha prisão. No caso, eu decidi fazer uma nova sala na minha prisão. Aliás, alguém trocou o chão daqui de agora. Eu não sei quem foi, nem como, mas eu gostei. Mas descobriram quem foi. Então hoje, nós vamos fazer um enigma dentro de uma cozinha abandonada e secreta. No qual, teoricamente, vai ser impossível de escapar. Só a pessoa que souber muito de Minecraft vai conseguir. Enfim, ficou curioso? Quer ver como é essa cozinha? Como que escapar dela? E ver alguém jogando? Então, assiste o vídeo até o final. Deixa o gostei que é muito importante. Todos os vídeos estão tendo muitos gosteis. Então, muito obrigado a todo mundo. E, se não for pedir muito, se inscreva no canal. Vale lembrar que, literalmente, metade das pessoas que estão assistindo não são inscritas. Então, vê se você é inscrito. Vai que eu tomei desinscrever você. Faz a boa aí pro Mundo Lajota, fechou? Enfim, a Nogal veio falar comigo do nada. Vamos ver o que ela quer. Então, gente, eu recebi uma barragem de Naderita. Com papel com coordenada. Já tem um tempo aqui, né? E tá até falando aqui, ó. Presente pra você tem muito mais de onde veio a essa. Vem na corde do papel. Eu tinha deixado de ir nesse local. Por causa que eu tava meio sem tempo, tava fazendo mais coisas. Só que acho que eu vou nesse local hoje. Eu só vou deixar aqui guardadinho pra eu lembrar de, na real, a Naderita eu vou guardar já. E o papel eu vou deixar aqui. Eu vou ainda hoje, só que mais tarde. O que eu queria fazer agora era começar a dar uma organizada lá na minha casa de coelho dourado. Que vai ser, querendo ou não, o meu estoque de itens. Então, eu queria dar uma organizada lá pra poder guardar mais coisas bonitinhas, sabe? O problema é que eu vou precisar de muita moldura e bloco de decoração. Porque eu ainda não sei como que eu quero decorar lá. Eu sei que eu quero deixar bonito. Agora, como eu não tenho a mínima ideia. Oi, de casa! Oi, amigo! Que isso? Que isso? Miga! Miga! Ai, amiga! Oi! Ai, calma! Oi! Eu tô fraca, calma. Oi! Oi! Você tá bem, amigo? Tô bem, você, amiga. Saudade. Oi, amiga. Oi, amiga. Saudade. Oi, 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 oi. Saudade também, amigo. Oi, oi, oi. Mas assim, defina bem. Peraí, como assim? Você perguntou se eu tô bem. Aí eu falei pra você definir bem. Ah, tá. Ah, tá. Ah, você tá viva. A sua peruca ainda tá funcionando. Eu acho que eu não quero nada contigo. Ah, não, né? Ah, não. Tá, eu tô mais ou menos bem, entendeu? E o que acontece? É... Nosso primeiro dia aqui foi o tanto quanto desastroso pra mim, sabe? Eu morri num certo labirinto de lava, sabe? Que alguém... Alguém fez. Não foi num labirinto de lava? Eu fui. Por quê? Ah, o Apu fez um tour aí com a gente, entendeu? Aí a gente entrou lá. Não era pra eu ter entrado, só que aí sabe como é que é o pessoal, né? Todo mundo é crocodilo, todo mundo começou a se empurrar. Aí eu caí lá, entendeu? Ah, maneiro. Você conseguiu passar? Não. Eu morri aí. Tipo, eu não tinha sentado em spawn, aí eu voltei pra sei lá onde. Não, outra hora você vai lá. Eu vou fazer mais desafio. Eu gosto de fazer esse minigame nada a ver, assim. Acho legal. É, legal. Agora dá licença que eu tô cansada, tá? Deixa eu tirar a soneca aqui. Com licença, obrigada. Oi, 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 oi. Não, mas o que te traz aqui na minha residência? Como posso ajudar você? Ah, então. No caso, eu vim me digar mesmo, entendeu? Porque eu perdi vários presentes que eu ganhei, não tenho nada. E, assim, que você tiver pra doar, se quiser me doar uma caminha, uma armadeira, comida. O que você tiver pra doar, eu tô aceitando. Claro, posso te ajudar. Você vai fazer aquele fornecimento de cabeça para a coleção de lajeita PDP? Oh, ajuda, ajuda. Então, marca o spawn aí, já, então. Tem! Ah, você não tinha nada? Nossa, amiga, é tadinha. Eu tô falando, velho. Nossa, eu fiquei meio triste pra você, amiga. Não, ó, mas é o seguinte. Vamos começar te dando uma caixa shulker, que eu acho que é bem útil, né? Ainda mais no começo de jogo. Nossa, arrasou. Uma cama. Deixa eu ver se eu tenho madeira aqui. Eu não sei se eu tenho madeira, por causa que eu havia gastado todas que eu peguei. Eu sempre pego e fico gastando na mesma hora. Ah, é que assim, ó, te contar meus planos. Eu quero dar uma minerada, né? Pra eu já fazer uma armadurazinha, as ferramentas e pá. Ah, então eu vou atrás de outra agora. Ah, eu tenho uma picareta, toma aí. Nossa, hein? Não, não é? Você quer uma coisa melhor? Olha, legal essa picareta, hein? Mas devolve minha parede aí, tá bom? Devolve minha parede aí. Peraí que agora eu tô aqui lá do outro lado, quebra aqui. Ah, não, relaxa, tem uma passagem aqui, olha. Tá, isso aqui é o quê? Ah, aqui, aqui tem uma farm de XP, mas eu não tô usando ela tanto, por causa que ela... Eu tenho que tá aqui pra ela funcionar aí, como tá todo mundo ficando na Vila Vars, e no momento ela não tá pegando tão bem, sabe? Aliás, eu tenho uma outra farm de XP, eu vou te mostrar em breve. Então, ó, amiga, vem cá, ó, eu vou te fornecer uma cama roxa, porque é roxa. E vá, vá, vá. Eu tenho que fazer isso em seu fogo, eu não sei porquê. Eu acho que pode ser útil, já que você vai minerar, você falou. E eu posso te emprestar minha picareta, você quer? Quero! Tá, mas você tem que devolver, tá bom? Tá, eu devolvo, eu devolvo, o que que ela tem de bom? Tá, então você tem um fortuna 3, eficiência boa. Uh, nossa, da hora de... Tá, então, beleza, você falou que tem farm de XP, eu até remendo ela, trago ela inteirinha pra tu. Beleza, então você tem uma picareta, você tem uma shuker, isso daqui, você tem comida? Deu, 10 cenoura dourada. 10 cenouras? Peraí, deixa eu ver se tem algum diamante, que o Delet, ele vende lá, a gente pode comprar com ele daí. Tá, eu tenho dois diamantes, vamos ver se o Delet tá vendendo lá. É bem, olha, não tem... Tinha uma cenoura dourada gigante, mas é lá, tá bom? É, eu lembro que a gente passou por ali, então, amigo, olha... Ai, eu esqueci, eu ia sair voando. Você tem que entrar de uma eletra, né? É, que na outra série eu já tô de eletra, né? Eu tô como, tô acostumada já, entendeu? Você vai vencer na vida em algum momento, deixa eu ver aqui, ó. Eu vou, eu vou. É, um diamante, nove packs, eita, não tem nada, deixa eu ver se ele deixou estoque lá em cima, calma aí. Ih, rapaz, ah, é, porque no tour aqui a gente passou o vácuo, entendeu? Ah, tem estoque, tem estoque, então, um diamante, nove packs, sobe aqui, amiga. Caraca, tem tanto assim? Ah, não tem tanto, mas essa que tá no chão é a sua, tá bom, pode pegar. Caraca, nossa, arrasou, amigo. É, já, 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 já tá, né? Deixa eu te pagar, não, a cabeça eu ia pegar de qualquer jeito, você pagou não, foi presente dos migos. Ah, então tá bom, gostei, gostei, você é muito generoso, viu? Ah, tamo junto, amiga, ó, eu acho que você ainda tem tudo que você precisa pra iniciar no servidor, né, não precisa de mais muita coisa não, né? Nossa, tem tudo, mas um pouco, velho. Ah, verdade, a farm de XP, né, é, me encontra na Vila Várzea. Tá, ó, amigo, desumildância é isso, nem pra, né, ir andando comigo, não, sai voando na frente e eu que chego, né? Ah, não, amiga, calma lá, né, eu tô deixando bem claro que você tem que se esforçar pra ter uma elytra, que em breve vai valer a pena, entendeu? Ó, faz o seguinte, entra aqui no portal do Nether aqui, tá, ó, tem um caminho aqui que não é muito fácil de achar, né, quase não dá pra ver esse caminho aqui, né, deixa eu abrir esse espaço aqui. Vou falar pro sim, eu não ia ver. Não, é um caminho bem, bem, bem escondido, né, eu tô abrindo ele aqui, porque quando eu passo onda de lá, eu tô batendo pra manter, não sei. Ah, tem gente, tem gente. E aí, ó, uns 50, eu te trago pra casa, viu. Ó, amiga, você quer Nether Hack? Porque eu agora peguei muita sem querer, né. Ah, não sei, né, vai que eu preciso subir em algum lugar, bloca sempre mute, né, tá bom. Ah, ponto de vista. Bom, de qualquer forma, se você vir pra cá, a gente vai ter um portalzinho que vai dar direto no ANDY, tá bom? Meu Deus, tô hoje de servidor, eu vou pro ANDY, é. Deve ser pula pra cá. Caraca, já tem multiplicador dos bagulhos lá também. É, deve ser da LED, né. Daí pra lá o INY normal, você conhece, né, e pra cá eu fiz uma farmizinha, ó. Você pode vir pra cá que vai ter uma farmzinha de XP É, eu fiz ela bem básica Então, tipo, não tem aquele negócio de separador de item Não tem aquelas camadas de água protetora Pra você não ter como o Zenderman te atacar É só uma farm Tipo, tu vai lá com uma espada de preferência E farm a XP e volta quando quiser Entendi Ó, achei uma ostentação aqui, no caso, a construção, viu? Esses blocos aqui, cara Não, o Harz botou um montão num baú lá de grátis Falei, ah, mano, esse cara farmou Ele quer que alguém use, né? Falei, vou usar E eu nunca vi ninguém fazer farm com esse bloco, né? Porque é um bloco meio caro, né? Eu também não, pô, achei, achei stonks Ah, achei, acho legal Tem que dar valor ao que ele fez, né? Verdade, verdade, você é um bom amigo Depois eu vou colocar também, é, provavelmente eu vou colocar aqui uma, como é o nome? Uma mesa de encantamento, bigorna, essas coisinhas normais que todo mundo precisa Mas por enquanto, olha o que tá tendo, né? Tá bom Me dá aquela cabeça de Enderman Me dá Pega ali, pega ali, pode pegar, pode pegar Vou pegar 15 mil pérola Ai Tu quer farmar o negócio de novo? Ah, não sei, nega É sempre legal, sempre legal Bom, beleza É, basicamente eu acho que era tudo Era isso tudo que eu tinha pra te mostrar no servidor É, vale lembrar que Não olha pro olho do Enderman Que se não eles vão te importar pra cá e vão atacar você, tá? Ah, relaxa, relaxa Eu vou ficar um pouco mais distante aqui, inclusive É, demais é isso então, amiga Te vejo em breve e não perdi minha picareta, tá bom? Tá bom, muito obrigada, viu, amigo Gostei, você foi muito humilde, tá? É, eu confesso que eu não esperava tanta humildade Não, eu sou só amigo da hora, né? Enfim, tchau Tchau, que isso Bom, falamos com a nossa amiga Nogal E emprestamos pra ela de quebrar uma picareta Que espero que seja útil pra ela, né? Enfim, eu tava dando uma olhada aqui na minha prisão aqui E eu acho que eu vou fazer aqui pra esquerda Que vai ser a sala número 2 E quem sabe futuramente eu posso fazer a sala número 3 pra cá A questão é Eu vou precisar de mais alguns bloquinhos desse Mais Shookerbox preta E também os blocos que vou utilizar na build Porém, logo adiantando o meu processo Eu sei que eu vou precisar de muito desse bloco aqui Então, e é uma construção um pouco grande E eu tava dando uma olhada aqui Eu vou utilizar muitos blocos E alguns blocos são os blocos um pouco complicados de pegar Au, au, senhor zumbi Senhor zumbi, senhor zumbi Vamos lá, né? Então, eu acho que logo de cara Eu devia começar pelo bloco mais difícil e chato Eu vou precisar de cerca de 10 packs de obsidian Uh, o nosso amigo Apu tem 5 packs Vamos dar uma perguntadinha aqui pra ele rapidinho Senhor Apu, você tem 4 packs de obsidian Você pode me dar assim ou não? Sim, pode pegar Tamo junto, tchau Boa, multei antes dele poder responder alguma coisa Ele falou que sim Então, já temos grande parte dos obsidian Galera, tá funcionando Bom, agora vamos ver quem tem mais coisa que a gente precisa Não, sinceramente Eu não ligo de pegar nenhum bloco Mas obsidian, se eu puder poupar meu tempo, eu vou poupar Acabou Eu vou ter que pegar mais Gente, a Sam falou que deu algum problema na farm de Enderman Que eu fiz nos últimos episódios Eu vou perguntar pra ela o que aconteceu Eu chamo ela pra entrar no grupo, né? Vamos ver se ela vai conseguir entrar Sam Maneiro, maneiro O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu com a farm? Então, então Eu vou explicar Sam, você estraou com a farm? Não foi eu, não foi eu LG, o seguinte, o seguinte Eu cheguei aqui pra farmar XP Pra mim, que vai pegar encantamento pra mim E eu estraei porque que tinha um carrinho aqui no bagulho Só que aí eu percebi que os ainda menos estão caindo Eles estão lá em cima Você já imagina o que aconteceu, né? O carrinho caiu? Aham E o carrinho também Como? Eu também me perguntei isso Tá, mas o Enderman está vivo? Não E não foi eu, tá? Eu cheguei e já estava assim Não, não Dá pra arrumar Mas você vai me ajudar Eu ajudo, eu ajudo Pode ser, pode ser Eu já estou querendo XP Deixa eu só ver se eu tenho ferro aqui Que eu vou levar um bico aí pro Dendy Mano, que da hora é isso O minecart sobrou? O minecart sobrou? Sobrou, sobrou Tá, calma aí Se eu estou pegando umas coisinhas já apareço aí, tá bom? Beleza, beleza Tá, gente Parece que a Sam teve problemas lá Então deixa eu ver se eu tenho tudo pra poder arrumar o nosso esqueminha aqui bonito, né? Tá, vamos entrar na casa do Edelete rapidão Já que ele tem uns aldeões E vamos ver se ele vai ter uma etiqueta Sam, Sam Eu estava na minha casa procurando etiqueta pra poder fazer o Endermite Ai, eu estava andando atrás de mim me espionando, mó medo Cara, LG, medo apenas Ó, mas esse mod aqui do Voz tá mó da hora, velho Eu vim na casa do Edelete pegar uma name tag E aí eu tava lá Eu não sei como ela foi parar lá Ela tá me perseguindo Ela tá me perseguindo, Sam Você não tava na sua casa? E ela não tava atrás de você? Ah, sei lá, Sam Sei lá A questão é o seguinte, ó Tô chegando aí Você consegue pegar Enderpearl e o minecart? Você tem? Quantos Enderpearls você tem aí? Consigo Tenho milhões e milhares Bom, enfim Eu vou chegar aí, calma aí A parte boa que eu dei uma expandida aqui no túnel do Nether Não tá aquelas coisas, mas já tá bem melhor pra voar, saca só É, só que algum feliz, né? Já tampou o túnel Aí complica, né? Os German Dider tá complicado E olha, depois eu tenho que vir aqui pegar esses blocos aqui Porque eu vou usar na build, gente Ainda bem que eu achei esse tambaixão aqui E aí, Sam, suave? E aí, Luiz, da XJC Quem que colocou essas cabeças aqui? Foi tu? Isso aí é coisa da Nogal É, depois os bichos nascem aqui, né? Não vai dizer que a culpa é sua, né? Pois é Ô, Luiz Essa parte aqui sua é muito legal, tal Mas faltou ela ser funcional, né? Era brincadeira Era muito boa, né? Vai, vai Me dá o minecart Mais Enderpearls aí, vai Isso é isso que serve? Isso que serve? Serve, serve Mas por aqui tá certo Eu não sei por que não tá pegando Ô, mas muito estranho Como é que ele cairia do nada, LG? Ah, então Eu vou colocar ele em um bloco mais alto pra garantir, né? Mas até assim, tava tudo certo, né? Mas peraí, eu vou lá em cima Deixa eu colocar uma pedra aqui Só pra poder pegar esse bloco aqui Sem dar problema, né? Ah, e vocês não estão ouvindo um barulho Super chato, incômodo, gente? Por causa que eu simplesmente Tirei o som dos Endermann Do meu Minecraft, tá? Tá, agora é só esperar a gente ter sorte De nascer um Endermite Só se quiser, Minecraft Mano, não vai nascer um Endermite não, gente Aí, nasceu! Ah, agora eu empurro ele pra lá Boa Aí, vamos ver se funciona direitinho agora a farm, né? Tomara que não tenha nada Vamos ver lá com a San Tá de boa agora, San? Aparentemente consertada, né? Aham, olha aí o tanto dinheiro Me que ia ser pra mim, eu vou, tá? Ah, então eu coloquei ela em um bloco O Endermite em um bloco mais alto Pra ver se aparece alguma coisa, né? Não sei, ainda bem como que vai funcionar Mas tem que ver, né? Na moral, não... Ô, mas tá funcionando, LG Isso que importa, olha a raiva É, tô reparando a mãozinha aqui Aproveitando que você tá fazendo as coisas Ô, 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 LG É, seguinte Eu queria ajuda a sua com um negócio Fala aí, depende muito Depende muito É top 10 missões secretas Outras megas hype dos games Ah, fala, fala, fala Seguinte É, é... A Yu, pelo que parece Você já viu que ela tá fundo nederite? Sim No segundo dia? Sim Isso não é estranho? É Então Eu tinha uma ideia pra gente Executar contra ela É, seguinte Como você é um cara que as pessoas confiam bastante Eu vou pedir apenas que você peça pra ela colocar os itens do baú E ela vai colocar os itens dela E quando ela colocar, vai simplesmente desaparecer Mas eu preciso de alguém pra fazer isso E essa pessoa vai ser o seu Sam, Sam, me desculpa Mas eu sou uma pessoa boa Eu não me envolvo com esse tipo de atitude Adeus Não, não, LG, LG, por favor Gente, seguinte, mano Eu não vou me envolver com esse bagulho Por causa que eu sei da onde a Yu arrumou a siderita dela E é por isso que eu vou me envolver com isso agora Mas deixa a Sam ficar achando que eu tô metendo louco Ai, ai Bom, de qualquer forma Estamos aqui no Dende Temos quatro packs de obsidian Eu vou precisar de mais ou menos 11 pra fazer esse projeto Então vamos começar a trabalhar Que isso aqui vai demorar muito, gente Porque o beacon não tá completo Ah, o beacon literalmente foi montado onde tem um pilar Bom, vai, pressão já vai servir Vai, vamos começar a minerar logo Eu simplesmente fiquei meia hora quebrando obsidian Pra fazer a timelapse pra vocês Uma timelapse de 30 segundinhos só Pra saber que eu não voltei pra gravar Bom, de qualquer forma Pra quem duvida de algo Tem aí a durabilidade da minha picareta Ela tava reparada por completa Agora ela tá menos 100 Como tem durabilidade 3 Explica por 3 Dá 300 Mas ainda não sei se fechar a conta Porque eu matei um Enderman Mas, de qualquer forma É isso Não tem timelapse Porque simplesmente não gravou, gente Bom, vamos pra casa Pra guardar esses blocos Eu percebi que você gosta dos itens da minha casa, né? Pelo jeito a Yu tava na minha casa aqui de novo Furtando as coisas, né? Eu falei pra ela Colocar um monte de Voip Ela não coloca pra gente poder falar com ela Que ó, oi! Se você responder Eu te dou um milhão de reais na vida real Viu, ela não responde Ela não botou o mod Tô pedindo pra ela colocar o modzinho, gente De qualquer forma Deixa eu ver se tem alguma sugar box aqui Eu tenho algumas, né? Ah, eu tenho essa daqui Que tem umas coisas meio inútil Que eu posso esvaziar, né? Temos aqui 680 obsidian Agora, a gente vai precisar de mais dois tipos de bloco Um é aquele tijolinho do Nether Que é o tijolo vermelho do Nether Que pra craftagem Só precisa de Nether Hacks esquentada Junto com esses fungos aqui Que o House tem um montão que ele farmou Então vai ser de boinha Vou usar a fornalha do céu do Apu E o outro é quartzo Que eu vou trocar ali com os aldeões do House Então vamos preparar tudo isso aqui Que vai ser de boinha Tá, a parte boa É que esses blocos são rapidinho aqui Só tem que esperar de cair todos os juros Que eu esquentei E a gente pode craftar Na real, será que eu consigo agilizar o processo Pegando aqui? É, não consigo não Vou ter que esperar Foi todos? Bom, só tem um jeito de saber Tem que dar 111 blocos certinho Vamos ver se eu fiz a conta certa 60 mais 40 100 e 11 É, deu certo Fiz a conta certa Então esse bloco aqui já foi também Agora o próximo bloco É chato, mas nem tanto Vamos lá voltar em casa E pegar umas esmeraldas Que o próximo bloco A gente vai precisar de quartzo E o House fez um zaldão de quartzo Então a gente vai conseguir lá Pra minha sorte Sei que eu acabei de colocar esmeralda aqui Então já vai ser bem fácil Fazer esse tipo de troca, né? Bom, deixa eu só ver Se ele deixou quartzo aqui, né? Não, ele deixou esmeralda só Tá, de quartzo normal Já foi que nós vai fazer Esses quadros aqui Tudo virar laje Apesar de alguns pilarzinhos também E o resto a gente pega depois É pior que na real Das coisas que davam trabalho De pegar dessa build Já foi tudo Agora o resto é bobeirinha Só tem um único item Que vai dar muito trabalho Que ainda falta Que na real É o item mais trabalhoso De todo Que a gente vai precisar Pra fazer Esse nosso enigma Da cozinha amaldiçoada Que é basicamente Quase dois packs De sugar box Bom, como eu já tenho Algumas aqui Eu vou pegar pra poupar Esse trabalho, né? Apesar dessas lâmpadas doentes Também que a gente vai pegar já Porém Eu vou ter que ir pro Dendy buscar Muito mais O que eu tenho aqui Não vai ser nem perto Do suficiente Infelizmente Ô, Pedrux Como que deixa a armadura invisível? Armadura? É coloca a Invi no final Do nome dela Tá, eu tava falando Com o Pedrux aqui, galera E parece que ele colocou O negócio de deixar a armadura invisível Então se renomear tudo Com o INV De Invi Que já vai pegar Vamos testar aqui É, funcionou Bom, deixa eu fazer o peitoral também Pra garantia Mas eu não vou usar ele agora Será que a Prelytra pega? Ah, a Prelytra não pega Ah, mas tá de boa Temos quase a armadura toda Com a planta invisível Agora vamos pegar os foguetinhos aqui E vamos atrás de muita Mas muita Shulkershell Isso vai dar um certo Trabalhinho E prontinho Estamos no Dendy Se eu não me engano Tem uma Endgate aqui, né? Vamos entrar nela Só pra ver onde que dá Às vezes a gente dá uma sorte incrível E já dá num local bom Que tipo, ele fará uma Shulkershell, né? Vamos ver Ó, tem outra aqui Não vou entrar nela, não Tá, agora se eu vou voar reto Então atacha uma Endicite Peraí Não, não, não E eu que tô aqui na cá Falando com o Pedro Que escova E eu acho uma Endicite E eu acho uma Endicite Com a Elytra ainda Já matei o Shulkern Obviamente, né? Mas vamos ver o que tem aqui Tanto de legal Ah, não, acho que nada Daqui é muito útil, né? Mas enfim Já que eu tô aqui Eu vou agora formar uma Shulkers Então vamos ver o que eu consigo de legal Eu tenho 15 Shulkershells Vamos ver até o final disso tudo Se é que tem Shulkern aqui, né? Será que tem Shulkern aqui? Ah, tem uma ali Se tem uma ali E vai ter mais lugares, né? É, ó Tem ali também Tá, tá tranquilo Tá, terminei de limpar a Endicite E na real, deu pouquíssimas Eu consegui uma bota legal A Elytra que já havia mostrado E só 20 Casco de Shulkern Então eu vou pegar mais foguete aqui Ainda bem que eu tenho bastante Ah, tinha mais alimentário E vou procurar outra Cadê? É pra cá Então é pra cá Vou procurar outra Endicite Pra formar mais Peraí Uhul Ó, achamos uma Endicite aqui Pertinho, olha Ali E outro Marcos Será que vai ter coisa aqui? E tiver, eu vou pegar só pra pegar Porque eu não tô precisando Obviamente, ainda mais Uou, dropou Diamantinho é bom E é sobre isso Tá ótimo Tá, e agora a gente só tem que Farmar todas as Shulkerns Dessa torre aqui E torcer pra que dê mais Porque na outra deu pouquíssimo, né? Nossa, aqui dropou de primeira E acho que tem mais um Shulkern aqui, olha Tem Nossa, agora dropou todos Boa Enfim, bora lá, vai Só queria comentar aqui Do lado dessa Endicite Que eu tô formando agora Tem outra ali Então eu vou lutear Deixa eu só ver se tem Elytra lá Mas eu vou lutear tudo Antes de fazer qualquer coisa, né? Aqui tem barco? Será ou não? Nossa, aqui não tem Elytra, né? É, não tem Mas de qualquer forma Eu vou lutear as duas Ó, galera Só pra atualizar vocês Estou aqui agora Indo pra segunda torre Com 49 Shulkershells Então, por enquanto Tá valendo a pena, né? Vamos torcer pra que continue assim, né? E a gente pegue vários Casco Shulkern, né? Porque tem vezes que eu não dropo Então é bem azar, né? Na real Aqui dropou Aqui dropou Vocês viram? Pô, dropou Boa Enfim, vamos continuar aqui E ó, gente Quem diria Passou um bom tempo Eu lutei essas duas aqui Que vocês já viram anteriormente Mais uma que achei lá na frente E agora eu tenho Um pack 24 Casco Shulkern Que já dá grande parte da Shulkern Se é o que a gente precisa E eu vou começar a mudar A construção a partir de lá E daí os que faltar Eu vou lá e coleto depois Então, bora voltar pra casa Será que aqui vai dar Em casa direto? Eu não sei Ah, deu em casa Que sorte Então, vamos pra casa Começar a nossa build E tá bom Se passou um tempo Estamos aqui na prisão E eu já separei os itens Pra gente poder fazer a entrada Da nova sala Então, bom Aqui, aqui e aqui Vai ser a entrada da nova sala Então a gente vai ter que tampar Toda essa parede aqui Aqui, aqui Nossa, que brecha é demais aqui Aqui é Shulkern Aqui é Shulkern Aqui é tijolo Placa Vai ser sala 2 Cozinha da morte Acho que ficou legal Colocar aqui os corantes Vai ser parecido bonitinho já Ó, daí eu boto uma obsidian aqui Uma porta aqui E um botão Só que por enquanto Obviamente eu vou deixar a porta aberta, né? Igual a duas outras vezes Eu fiz com esse daqui Pra poder passar Ah, eu também tenho que trocar esse bloco, né? Assim Prontinho Então, a segunda sala Da nossa prisão está pronta Que da hora, cara Bom, agora o que eu tenho que fazer Eu vou contar um bloco Vou cavar vários pra baixo E vou abrir uma sala Pra gente poder fazer A nossa brincadeira aqui, né? Então, peraí que eu vou abrir um buraquito aqui Rapidão Ó, gente Tô cavando aqui a área Eu vou mostrar pra vocês como que é Só pra vocês terem uma ideia É essa área toda aqui Essa aqui vai ser a entrada, tá? Eu tenho que cavar essa areazinha aqui toda Até essa altura do chão Tipo, não é tanta coisa Mas vamos combinar que vai dar um certo trabalho, né? E obviamente Tudo que eu pegar daqui pra quebrar Eu não vou guardar não Porque é só pedra É só uma beira coisa inútil Que eu não vou usar Então, é isso Enfim, de qualquer forma Eu tenho que continuar quebrando aqui Que vai demorar Porque é muita coisa Então, uma parte meio inútil chata Eu volto quando eu terminar Mais ou menos assim Beleza Terminei aqui de limpar tudo Tem alguns blocos que são úteis Então eu vou salvar eles Mas não é tudo, né? Então não tem porque ficar Pegando todos os blocos e tal Bom, deixa eu guardar eles aqui Já na casa do Coelho Dourado Porque eu tenho que começar a usar Essa casa aqui, mano Meu objetivo é guardar meus itens aqui Então em algum momento eu tenho que guardar Então eu vou guardar tudo aqui Só pra rir, tá ligado? E ó, gente Ainda bem que a IU está ausente do servidor Porque em lua cheia Não se dorme Lua cheia é maneira Não pode Mas, enfim Como a ideia é aqui Ser uma sala da prisão Por mais que ela vai ter decoração Ela toda Pra ninguém poder fazer nada Então Calma aí Tá, prontinho Acabamos aqui Agora que tem todas as obsidias Tem que fazer aqui nas paredes também Por sinal, né? Pra tecida Mas, de qualquer forma Temos aqui agora A nossa sala completa Por obsidia O nosso próximo passo agora, então É pegar todos aqueles blocos Que a gente juntou E montar a decoração Aí a gente chama alguém Pra tentar passar o desafio Então a decoração é meio simples Então eu acho que o rolê A gente vinha aqui fora mesmo E subiu o elevador É, só que realmente Vai demorar muito Pra construir isso Ou será que Não A sala já está Praticamente pronta Já fiz todas as marcações necessárias Pra fazer a nossa build Aqui do nosso enigma Agora só falta os cascos shulkers Que eu já deixei pré-feitos Aqui com vocês Eu só vou ter que botar Uma plaquinha aqui E uma água aqui Pra quem cair aqui Não morrer, né? Bom Como vocês podem ver Eu tenho 33 concreto branco E 39 preto Eu fiz eles Fazendo o chão todo Quadriculado Igual de um restaurante antigo Pra ficar mais fácil de entender Depois quando sugarbox Eu tenho que fazer de cada Tanto que eu tive que sair Buscar mais sugar shell Mano, deu mó trabalho Mas é de boa Peguei madeirinha na farm De madeira do apu E fiz baú E agora Ah, e os corantes Tem corante aqui Contadinho certinho Pra fazer cada quantia de baú O único problema É que eu acho que eu vou precisar De uma crafting table E aqui embaixo Não tem, né? É, não tem Eu vou ter que pegar Uma crafting table lá em cima Não tem problema não Isso é de menos, né? Vamos testar aqui Sem armadura Quanto a gente leva Caindo daqui, vai Ah, meio coração Tá ótimo Ou um coração Sei lá Bom, de qualquer forma Agora que tem a crafting table Deixa eu deixar aqui no teto Por enquanto Só Vamos fazer Pera, deixa eu usar Esse bairro aqui Só pra guardar aqui Vamos fazer 33 baús Shulkers brancos Pra colocar no chão Isso vai dar trabalho Tá E agora a gente tem que Colocar eles Cada um Em algum local Tipo esse daqui Porque a minha A ideia do minigame É que todo mundo Fique a todo momento Abrindo a sugarbox Pra entender A entender como que sai Eu já explico melhor Calma aí Bom, acho que já entenderam Mais ou menos Como que vai funcionar, né? E na real Nem é tão difícil assim Só é trabalhoso de montar Olha, eu acho que deu certo Sobrou uma Só que eu não sei Se eu fiz uma mais Ou fiz uma menos O que que deu Mas sobrou uma Por enquanto Eu vou deixar ela Exatamente aqui Agora eu só tenho Que fazer a sugarbox preta Então Deixa eu fazê-las aqui rapidinho Enfim Nós terminamos A cozinha Vulgo Cozinha da morte A sala 2 Da nossa prisão Mano Tá muito maneira Eu vou mostrar pra vocês Como que tá Bom, vamos fazer um teste básico Que eu vou chegar sem armadura Igual todo mundo Que vai guardar A sugarbox E eu vou pular aqui Chegando aqui na cozinha da morte Vocês podem ver que ó Esse é o jogo claro Esse que é ela É uma cozinha um pouco mais escura Já é um ambiente um pouco mais Tenso, né? Por assim dizer Ou não E quando eu chegar aqui A pessoa que eu vou chamar Acho que eu vou chamar o Knight Ele vai chegar e vai ter Um milhão de sugarbox E eu vou falar Que a chave tá na sugarbox E a chave realmente tá na sugarbox E ele vai começar a olhar todas Olhar todas Olhar todas Olhar todas Olhar todas E não vai achar nada Não vai achar nada Não vai achar nada Eu tava até pensando Mano, eu vou botar uma trepidora aqui embaixo Só pra fazer barulho Nossa, que ideia boa Peraí Mano, só preciso de ferro Só preciso de ferro Só preciso de ferro Tenha quatro ferros, por favor Quatro ferros Boa Mano, que ideia genial que eu tive Meu Deus do céu Que hora pra ter ideia Ainda bem que eu tive agora Antes do jogo começar, né? Trapidora de ferro Tá, a gente tira a armadura de novo Só pra simbolizar o minigame aqui Eu vou entrar aqui, ó Eu não levo quase dano Não levo de nada de dano, na real Mano Toda vez que ele apertar o botão Vai fazer esse barulhinho Vai ficar tenso, mano Que da hora Enfim Vai ter várias sugarboxes pra ele olhar No caso, ele vai acreditar Que alguma tem uma senha Alguma achada ou algo do tipo Vai ter até a cozinha E eu fiz algumas especiais, ó Tipo assim, ó Essa daqui, ele não consegue abrir Mas se ele fizer assim, olha Ele consegue Então ele vai se achar Sherlock Holmes E ele vai fazer de tudo Pra tentar sair dessa sala Só que a resposta Pra sair da cozinha da morte É simplesmente Ser inteligente no Minecraft Você vai subir na sugarbox de comida E vai abrir ela E com isso Ela vai deixar de ser um bloco Vai se tornar algo menos Sólido do Minecraft E você cair aqui Por causa de um bug Com isso Você consegue sair da sala E vencer o minigame Vamos ver se o Night É capaz de ser daqui Em menos de 5 minutos E assim Vai ganhar o prêmio Vai ser legal Agora Vamos só chamar ele Tá, o Night tá online Tá tudo pronto Eu não vejo que possa dar errado Vamos chegar nele Ele se apoderou da casa do Pedrux Sai daqui, Pedrux Sai daqui Na real, Pedrux Fica aí Você é a plateia perfeita Você vai precisar rir dos outros de novo Tá bom, mãe? Fica aí Tá bom, tá bom Eu vou rir também? Eu vou rir também? Ah, só Seguinte Eu tenho uma proposta pra você Eu vou te levar pro meu novo minigame Pra minha sala número 2 Da minha prisão Você vai ter 5 minutos pra sair vivo de lá Se sair, você ganha alguma coisa O que você quer ganhar? Vale lembrar que se você perder Você vai ter que me dar metade daquilo Então se você apostar 100 reais Caso você perca Você tem que me dar 50 reais E se você apostar, sei lá Um pack de diamante Se você perder Você tem que me dar meio pack de diamante Meu Deus do céu Tá, eu quero então 16 fragmentos de naderita Pode ser? Tá, então se tu perder Você me deve 16 fragmentos de naderita E se você... Não, se eu perder Eu te devo 8 Ah, tá, 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 tá Beleza, beleza Matemáticas, ele é matemática Não, eu pensei que... Tá, não, relaxa Relaxa É, obviamente Caso você ganha Eu não tenho isso agora Então eu saio minerar Beleza? Beleza, beleza Tá, a segra são Você não pode quebrar nenhum bloco Você só pode levar comida E você não pode usar nada Da sua comida Pra captar só Pra se alimentar Ok E tu tem que sair de lá com vida Só isso Ah, bota Não, para isso E você não pode usar F5 Blá, 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 blá É só a primeira pessoa Como você tá andando Exatamente agora Certo, ok Tá, e tu tem que gravar E você vai ter que compartilhar A tela no Discord Pra eu poder ver E gravar a sua tela Pra eu colocar no vídeo Fechou? Claro, sem problema Mas deixa eu te perguntar uma coisa Ah Durou bastante Quando eu enfio uma espada De madeira na sua cabeça Entendi, galinha Entendi Vai esconder a verdade, né Vai esconder a verdade Vai esconder a verdade Vai esconder a verdade A gente conversa, tá bom A gente conversa Vai esconder a verdade Volta aqui Tem um desafio, Zé Não é pra ir lá Seguinte, Night Já temos pessoas na Cal Pra poder assistir, não é não? Deem oi, pessoas Oi Tá, agora Night Vem cá Me segue, me segue Venha pra minha Pequena e humilde Prisão aqui Da Irmandade, né Tá, mas deixa eu te perguntar Por que você teve que chamar pessoas Pra plateias pra ver se chega Fica mais legal Bom, entra aí Ah, tá Tá bom Ah, aquela humilhação, velho Isso aqui é outro nível, mano Não consigo fazer essas coisas Por que você topou isso, Night Só uma pergunta Por que o quê? Por que você topou? Ah, mano Porque é tipo LG, tá ligado? Me desafiando as coisas Não tem LG, tá ligado? Tá, Night Aqui Você vai entrar na sala 2 A cozinha da morte Tá vendo que tem uma Shooker Box Aqui e outra aqui, né Coloque todos os seus itens Pode levar como se quiser Tá, então Bom, deixa eu deixar meu boneco parado Você está prestes a entrar na cozinha da morte Alguém já entrou antes de mim? Não, terminei agora Editor, a partir de agora Só a tela do Night E, bom Night, a partir do momento Que você apertar esse botão Eu vou apertar o cronômetro Seu objetivo é sair, tá bom? Só sair Tá Você tem que sair de lá Você não pode quebrar bloco Só não posso quebrar bloco Imagina que você está no modo aventura Se tiver um baú Você pode abrir Tá Valendo Meu Deus Bom, essa é a cozinha da morte Seja bem-vindo Você tem que sair dela, Night Cinco minutos? Cinco minutos Não pode quebrar bloco Tá, meu Deus É mais fácil Escreta todos os botões, Night Posso interagir? Gira quadro Gira quadro Não, não, não Sem dar dica Sem dar dica Gira quadro Como que gira quadro? Como que gira quadro? É o Minecraft 3, né, Pedrux? Ué, claro que gira quadro Não Meu Deus do céu Que agonia, brother Moldura Ah, moldura gira Moldura gira Verdade What? O quê? Meu Deus Eita, Night Já sei onde eu vou conseguir Shooker Box, hein? Não, 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 não Aí, galera Quem pegar uma Shookerzinha Vai ficar sem casa Acho que vale a pena, hein? Não sei, não sei vocês Mas acho que vale Sei não, né, Night Tô vendo que tem muito baú Muita Shooker Às vezes tem alguma coisa Já tenho plano Já tenho plano Já tenho plano Mas infelizmente Eu já sei como sai, hein? Eu já sei, já sei Vocês não sabem de nada Vocês são falácias aí Falácias players Eu já vi Eu já vi Eu acho covardia Você ter colocado o Night Pra fazer esse desafio, LG O cara que é Manja do Vanilla Ué, mas eu chamei ele Exatamente por isso Na Era do Futuro Era do Futuro Ele ia manjar pra caramba Era do Futuro, velho Ah, era do Futuro, né O cara só joga Na mão dele aí Pra ele sobreviver Sem dinheiro nessa cozinha Vê se ele funciona Fazer 12 vídeos, né? Ó, mas rapidão, deixa a parte Queria saber a opinião de vocês Sobre a decoração da cozinha, né? Sei, velho Nossa, ele roubou os bifes Da decoração Não, peraí Eu não sei Vai que funciona Eu só queria comentar Que quando ele foi no filtro da água Ele apertou o botão Fez barulho Ele ignorou, tá? Fez barulho? Ah, vocês falam pra caramba Também? O que tem gelo, ó O filtro da água, ali, ó O filtro da água E agora estão em voto de silêncio Olha, olha Calha a boca Onde foi isso, velho? Não, eu não falei que faz nada Só falei que fez barulho Agora a parte daí vai de você Tá bom? Parece o famoso, hein? Ah, velho Parece famoso, né? Não, ô Eu só queria comentar uma coisa Vocês perceberam quanto a Shukerbox tem E que o gênio só ficou na cozinha Ele não abriu a Shukerbox Ele só ficou olhando pra parede circulando Mano, você não me deu nenhum contexto Do que é, tá ligado? Você falou Ah, ela só Cozinha da bora Tu tem que sair? A gente já zoou tanto com esse negócio Aí você não tá ligado Eu não tô Pedro, se você tá parecendo Que quer jogar uma dícara pro seu grande amigo Não, eu não quero dar dícara É que eu tô decepcionado, velho Ó Ele tem uma tática agora Ele tem uma tatica, mano Tatica, tatica Meu Deus Eu acho que não era pra você conseguir fazer isso Eu acho que não era pra você conseguir fazer isso Pô, vai que ele nunca se sabe Eu acho que não Droga Mano Mano Mano, o cara burlou não assistiu, mano Eles tão desbloqueando todos os hackers do seu mapa, mano O cara é o criador oficial do Lifehack, mano Mano, que coisa agoniante Quanto tempo você tem ainda? Mano, ele vai entrar em toda a Shukerbox possível Eu vou... Ah, cara, na moral, dá dica Ô, Nath, vale lembrar que se por acaso você... Ué, você tá na cozinha, que você é bem pequena, né? Ó, Nath, vale lembrar que se por acaso você abrir alguma Shukerbox, tiver alguma coisa nela, você pode usar, tá? Ó, eu vou dar uma dica aqui pro Nath Oh, na, 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 na... Tô começando a cogitar a possibilidade, cara. Cara, e tem uma geladeira aí, já tentou abrir a geladeira? Meu Deus, cara, meu Deus, que a bonita preparou um bicho pra mim, tava muito gostoso, véi. Por quê? Vai, é assim, o funil vai entrar na parede. Não sei. Ah, eu não posso quebrar, né? Ah, não sei, acho que tem outros aí. É legal que ele só olha uma parte, ele só olha uma parte da... Tem uma sala inteira, ele só fica nessa parte. Mano, é porque aquela parte é a única que tá chamativa pra mim, véi. Essa aqui eu já olhei todas as... Então, volta lá lá, ninguém falou pra você não ficar lá. Ah, Knight, Knight, 20 segundos. Knight, a resposta está dentro da cozinha, onde ficam os fogões. Eu falei, cozinha! Ninguém fala mais nada, agora é a partir dele. Knight, 5 segundos e tem uma Shuker marrom. 4, 3, 2, 1, acabou. Eu não acredito. Knight, Knight, Knight. Eu não peguei o contexto. Não, primeiro, primeiro, calma aí, calma aí, calma aí. Não, espera aí, calma, 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 pô. Deixa o Pedrux tentar adivinhar onde é que é. Falando pro Knight. O Pedrux sabe? Vamos ver, vai, vai. Mano, eu falei várias vezes. Rapu, nossa, você prepara um bife muito gostoso. Aí você tava fazendo os esquemas com a Shuker Box. Você fez em todas as Shuker Box do mapa, menos em uma. E é a única que é diferente. Ó, dica, tem uma Shuker Box, a única é diferente. Knight. Fica em cima da Shuker Box, Knight. Fica em cima da Shuker Box. Abre ela. Jogou muito, Knightão, jogou muito. Velho, você garoteou, Knightão. Amigão. É, garoteou. É, tá. Bom, me deve oito negocinho de nanderita, tamo junto, Knight. Ah, cara. Na moral, velho. Pode pegar a Suzita se tiver alguma coisa aí. Não, não saiu daqui. Sai, não quero mais. Só manda um elevador de bota, se dando como sair. Agora que eu não mando. Mano, e esse foi o Desavio com o Knightão, mano. Bom demais, mano. Olha lá, olha lá. Meu menino é bom, o menino perdeu, né? Mano, eu ganhei demais. Peraí. Oi, quem é você? Cadê? Não tem ninguém com uma skin parecida. Só tem a conta câmera que tá parada, com uma skin com a cara de... Será que foi alguma textura que o Petrix tocou no Shurpedor? Enfim, é isso, galera. Ganhamos.